Fala pessoal, beleza? Com vocês, aqui quem fala é o Lucas do canal 100% Ferromodelismo Como vocês podem ver a maquete tá meio monótona né véi, tem alguns vagões aí, alguns trilhos pra cá O isolamento eu nem terminei porque eu esqueci de comprar fio, tá? Tá ligada na tomada, dá pra girar E bom pessoal, eu vou ensinar hoje vocês a pintar a tampa do rolamento dos vagões tá? Como eu fiz nesses dois aqui ó Tá ó, tá pintadinha Esse aqui tá pintado de verde tá? Mas eu vou ensinar como que faz isso tá bom? Outro dia eu vou ensinar como que pintos pega a mão ali da C30 que eu tenho que passar outra mão porque tirou tudo tá? E bom pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui ó Vocês podem ver que tá pintado aqui né ó Esse aqui vai pro HPT aqui da Rumo Fase 1 Pra esse vagão É recomendável que você tire os dois trunks pra você fazer isso Tá ó Recomendável que você tire os dois trunks Eu vou fazer naquele ALL aqui Mas pessoal Se tiver duro, muito duro o truck de tirar Não tira Faz no vagão mesmo Que nem esse aqui, eu fui tirar esse truck aqui ó Ele quebrou a pecinha Aí eu tive que parafusar Tá bom pessoal? Bom, eu vou fazer nesse vagão aqui ó Aqui ó, já fiz Desse lado aqui eu já fiz Agora só falta fazer no outro lado Que eu vou ensinar pra vocês como que se faz isso Tá bom? Muita gente me pergunta Como que faz? Como que pinta? Tá ó Aqui tá pintado já desse lado E pessoal Como você vai pintar? Você vai usar o que? Você vai usar uma tinta de tecido Acrilex Tá? Amarela né No meu caso aqui Você pode usar qualquer cor No meu caso Eu tô fazendo o vagão original né Porque tem vagão da ALL aí Que roda com A tampa do rolamento dessa cor Tá? Essa tinta aqui Se você por exemplo Borrar o vagão inteiro Com essa tinta aqui Só você passar um paninho Com Com álcool Aquele álcool bem fraquinho Tá? Aquele álcool 40% 30% Sei lá se existe Ou o dedo mesmo que sai Porque é tinta de tecido Tá bom? Mas não deixe secar no vagão hein Porque senão você vai ter um trabalho danado O que você vai fazer? Você vai deixar o vagão Deitado né Nesse caso aqui Tá muito duro de tirar Essas duas peças aqui Ó O truck Tá muito duro de tirar Então eu nem vou forçar Porque senão Vai quebrar essa peça aqui Ou o próprio truck Tá bom? Você vai usar o que? Você vai usar um pincel Bem fininho Tá? Esse aqui é um pincel Bem fininho A tampinha da tinta A tampinha da tinta A tinta mesmo Você não vai usar É, você vai usar Mas você vai usar Só a tinta que tá na Na tampinha E bom O que você vai fazer? Mudei de mão aqui Usa sua mão boa né No meu caso Minha mão boa é a direita Você vai fazer o que? Você vai dar uma bicadinha Aqui ó Dentro Uma bicadinha assim Você vai vir aqui no vagão Deixa eu achar o foco Aí Você vai vir aqui no vagão Deixa eu ficar em pé Que é melhor Você vai vir aqui no vagão Você vai fazer assim ó Calma aí que o foco Tá crítico aqui pessoal Aí Agora o foco tá bom Você vai ficar assim ó Não é pra você fazer assim Nem sei lá Dá uma bicadinha e acabou Você tem que ir de pouquinho em pouquinho assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí pessoal Assim Tá ó Assim Dá umas bicadinhas assim E acabou Vou fazer nesses outros três aqui Só pra mostrar pra vocês Mole aqui de novo o pincel Vai no vagão Como é que tem um pedacinho ali Aí acabou Só isso Tá ó Já fiz ali nesses dois Agora vou fazer nesses outros dois aqui Mole de novo o pincel E faça a mesma coisa Aí pessoal Deu uma moedinha aqui Mas é só você passar O dedo que Já sai E aqui no último Tá Caso você queira tirar Depois disso aqui Quando secar Se você passar A unha Ou alguma pinça Que já arranca na hora Tudo Tá Por isso que a tinta de tecido É importante Porque quando você passa o dedo Ela não sai De pouquinho em pouquinho Ela sai a casca inteira Da tinta Por isso é muito importante Você usar tinta de tecido Aí pessoal Tá finalizado aqui No ALL Tá ó O ALL Tá finalizado Essa parte Tá Colocar ele nos trilhos Bom pessoal Tá nos trilhos Tá ó Ele tá nos trilhos Não é recomendável Que você rode Ele Tá Recomendável Que você deixe secar Por pelo menos Dois dias Porque a tinta de tecido Demora bastante Pra secar Mas tá aí o ALL Vou colocar os truques No rumo também Tá Vou dar um corte Aqui pra colocar Coloquei os truques No rumo também Ó Olha como que ele ficou Deixa ele ir contra o sol Pera aí Tá uma bagunça danada Na minha maquete Mas olha só Ficou muito bom também Pessoal Fiz nele no ALL Deixa eu colocar ele nos trilhos Ó Imitando Né O original Né O real Quero dizer Aí pessoal Ó Os Os dois pintados Aí ó Tá bom pessoal Só foi um vídeo Mais um vídeo tutorial Aí pra fazer pra vocês Tá Dos rolamentos pintados Dos vagão Naquele ali também Tá pintado Esse aqui também Eu não vou rodar Porque pode estragar A pintura Dos rolamentos Tá bom E recomendável Dois dias Tá Depois que você tenha Pintado os rolamentos Você esperar dois dias Pra secar Porque a tinta de tecido Quando não é no tecido Demora bastante Pra secar Tá bom pessoal Mostrando um pouco Da maquete Tá Eu tô fazendo Obras nela Tá meio parada Eu vou até deixar Esses vagões Aqui fora Pra não correr O risco De estragar A pintura A pintura Do rolamento É isso aí pessoal É isso aí pessoal Espero ter ajudado Vocês aí Quem tá com dúvida De fazer essa pintura Do rolamento É isso aí pessoal Se inscreva no canal 100% ferromodelismo Meu nome é Lucas Até a próxima E Falou pessoal